Se não for te impedir, muito gostaria de pedir que você fechasse os teus olhos Se desligasse de tudo o que está acontecendo ao seu redor Se ligasse diretamente no trono da glória Esqueça os problemas, esqueça tudo o que está acontecendo lá fora Se ligue no trono da glória E se for ventura do sentir vontade de dar glória a Deus ou de clamar em ricos estranhos Não fique com a tua boca fechada Se a vontade foi de levantar as mãos, não fique com elas abaixadas Mas se a glória for tão grande, a vontade que você estiver contipular Não fique sentado, aqui você tem liberdade para adorar Então até hoje em dia, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Se a glória, muito bem-vindo, feche os teus olhos Amém. 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 Amém.